Senhoras e senhores, venham a essa tribuna falar do que virou notícia aqui no Rio de Janeiro nos últimos dias. Mas antes de qualquer comentário, antes de qualquer reflexão, eu quero começar a minha fala lamentando profundamente e de forma muito sincera e honesta o falecimento do Santiago. O Santiago, cinegrafista da Rede Bandeirantes, era uma pessoa que eu conhecia, já junto com a sua equipe me entrevistou algumas vezes, trabalhou com a minha esposa, que é jornalista, e trabalhou na Bandeirantes com o Santiago. E o que aconteceu com o Santiago é absolutamente inadmissível. O que aconteceu com o Santiago poderia ter acontecido com qualquer pessoa, de um policial ao mesmo manifestante, ou um cidadão, ou um usuário do trem, qualquer pessoa. É inadmissível a atitude que levou à morte do cinegrafista Santiago. E essas pessoas responsáveis por isso, evidentemente, têm que responder pelos seus atos. Porque a gente está diante de um assassinato, a gente está diante de um homicídio e não há qualquer possibilidade de desculpa ou de argumento para uma situação como essa. Em nenhuma manifestação tem que ter bomba, seja de onde for. Não tem que ter. A violência não é um método, a violência não é um instrumento, a violência não é aceitável porque ela não contribui para o processo democrático, seja de quem for, seja do Estado, seja dos manifestantes. Os senhores que me conhecem e já ouviram diversas vezes a minha fala aqui, por inúmeras vezes já me viram dizer que a luta política é pedagógica. Os senhores que são da Comissão de Direitos Humanos conhecem perfeitamente como é o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, o quanto nós ouvimos todos os lados, o quanto nós atuamos em defesa daquilo para a qual existe a Comissão de Direitos Humanos. Agora, deputado que preside essa sessão, o Samuel Malafaia, é inadmissível, inadmissível o que vem acontecendo de domingo para cá. No domingo, ao prenderem um dos manifestantes envolvidos com o episódio do Santiago, o seu advogado, que eu não vou tecer comentários porque não importa quem era a pessoa, apesar de, evidentemente, eu já ter dito em todos os canais, era uma pessoa que foi advogado de um deputado no momento que eu tive grande enfrentamento com esse deputado, mas mesmo que não fosse, uma pessoa recebe uma ligação dentro de uma delegacia e diz que recebeu uma ligação e que o conteúdo daquela ligação que só ele ouviu, que só ele ouviu, atribuía um autor do disparo lá do artefato que matou o Santiago à minha pessoa, que eu conheceria, eu teria ligação com essa pessoa, pessoa que ninguém até aquele momento sabia, eu tinha ideia de quem fosse. essa afirmação de uma pessoa, de um advogado, não é confirmada pela ativista que ele diz que teria ligado para ele, mas ela disse que não disse aquilo e isso vira, sem qualquer materialidade, sem qualquer indício de verdade, sem nada, isso vira uma matéria de cinco minutos no fantástico, é fantástico, é inacreditável a que ponto chegou a irresponsabilidade de parte do jornalismo do Rio de Janeiro, sem qualquer materialidade, sem qualquer comprovação, algo que ninguém nunca viu, chamado termo de declaração, é expedido pelo delegado, que aliás tem reunião hoje na polícia civil exigindo que seja investigado isso, que eu quero que seja investigado, esse termo de declaração é batido na delegacia, é entregue ao advogado, que imediatamente sai da delegacia, procura especificamente e exclusivamente uma repórter da TV Globo e entrega nas mãos dessa repórter, tanto é que ninguém mais da imprensa tinha o tal termo de declaração, só aquela repórter, isso dito para mim pela própria repórter, qual a intenção? O que está por trás dessa manobra absolutamente sórdida? Tentar me envolver com o ato brutal que levou à morte de uma pessoa? Isso pode acontecer com qualquer um dos senhores. Então, desde quando a afirmação de uma pessoa que recebeu um telefonema, que o conteúdo era esse, é elemento suficiente para se acusar alguém de algo tão grave? Essa fragilidade da fonte leva a uma denúncia tão séria para atender qual o interesse? Interesse de quem? É isso que está em jogo no debate que está colocando. São denúncias de becos sem saída. O primeiro manifestante foi preso e não há qualquer vínculo dele, nem comigo nem com o partido que eu pertenço. O segundo já está anunciado com o seu nome e nós já olhamos, não é e nunca foi filiado ao pessoal e não tem qualquer vínculo. E agora, vão se retratar? E agora, vão fazer uma matéria com os mesmos cinco minutos, dizendo que aquelas pessoas presas não têm qualquer vínculo comigo? Ou não, vão deixar o tempo esquecer para ficar uma marca, covardemente, como se fez já tantas vezes? É disso que se trata. Como esse beco é sem saída, deputado? Como não tem jeito e não vão ter a dignidade e a grandeza de se retratar? Como não vão fazer isso, começam a buscar novas acusações, começam a criar novas pautas. E a última é dizer que a Comissão de Direitos Humanos oferece advogado para vândalo ou para manifestantes. Não oferecemos e quem é da Comissão de Direitos Humanos sabe disso. Ao contrário da Comissão de Defesa do Consumidor, que oferece, sim, serviço à sociedade e de outras comissões que fazem isso, a Comissão de Direitos Humanos não faz porque não tem gente e porque não é a sua função. Outras comissões fazem. A nossa não faz porque não temos quadros. advogados. Agora, dizer que um dos advogados do meu mandato, que sequer é da Comissão, ele não pode atuar como advogado numa organização de direitos humanos? Que história é essa? Que cerceamento profissional é esse? E por acaso é quem me acompanha no plenário todos os dias. Visto aqui, todos os dias de sessão. Ele atua onde ele quiser como advogado, atendendo quem ele quiser e diga essa passagem de um advogado brilhante e que jamais pode ser cerceado disso. E quem disse que defender um manifestante preso é defender o ato de vandalismo ou defender, por exemplo, um homicídio ou um assassinato ou um ato tão brutal? Não podemos confundir essas coisas? Eu espero que a OAB, que tem dezenas de advogados atendendo presos durante as manifestações, se manifeste, se pronuncie na defesa do exercício da advocacia. É brutal o ataque? É desmensurado? É inaceitável? Evidentemente que nós somos radicalmente contra a escalada de violência tanto do Estado quanto das manifestações, mas não é verdade que a maioria dos manifestantes são violentos. E eu divirjo daqueles que têm a violência como método. Eu não tenho, por isso eu disputo uma eleição, sou de um partido político e acredito na institucionalidade. Eu não acho que a violência possa ser método. Eu não concordo com bombas, explosões e ataques, como também divirjo e não aceito a violência do Estado. Sempre me pronunciei aqui sobre isso. É inaceitável não permitir que os profissionais de imprensa tenham liberdade para atuar e para cobrir as manifestações. É fundamental para a democracia que façam isso, mesmo que eu venha divergir da linha editorial daquela empresa. Mas isso se faz no campo das ideias, não na perseguição física ou não no impedimento do trabalho desses profissionais. O que não pode é, nesse momento, no lugar de se retratar para dizer que o que aquele advogado disse, que ouviu, não faz sentido, tentar criar uma nova pauta para se manter num ataque sórdido, sórdido, inaceitável e injusto. O que querem? E mais do que isso, se essas pessoas que foram detidas não se mantiveram presas, não foi porque teve advogado, não. Porque quem solta, deputado, não é o advogado, é a justiça. Ou não é verdade? Se a justiça entendeu que o argumento daquele advogado sobre aquela prisão fazia sentido, eu concluo, quem soltou foi a justiça, quem soltou foi o Poder Judiciário, que entendeu que aquela prisão era arbitrária, que entendeu que aquela prisão não era justa. Quantas prisões arbitrárias tivemos? Inúmeras. Agora, pode ser associado o trabalho de um advogado, seja quem for, de onde for, com a violência que foi cometida contra o Santiago, não. É uma forçação de barra inaceitável. Nós repudiamos qualquer forma de violência. Repudiamos o que aconteceu com o Santiago, que já era previsível o que aconteceria com alguém, porque a escalada de violência precisa cessar. E a melhor maneira de fazer isso é retomarmos as pautas que não foram atendidas. Boa parte das pautas que levaram tantas e tantas pessoas pacíficas e corajosas às ruas, elas não foram atendidas. Elas precisam voltar, porque o caminho para acabar com a violência não é acabar com a manifestação, como muitos e muitos querem, por causa dos seus negócios e por causa da sua crise política. Todo carinho e respeito à família do Santiago e à sua memória. Mas que a luta política seja respeitada e que os ataques políticos feitos de forma covarde e sórdida vão ser enfrentados aqui e nós vamos repudiar. Que se faça divergência no campo das ideias, mas não com calúnia, porque nós vamos reagir. Obrigado, presidente.